Olá pessoal, muito bom dia, muito bom dia a todos, domingão de manhã, vídeo clássico aqui da Itaúsa. Hoje eu vou fazer um merchan sobre o próprio Clube dos Dividendos, o meu canal aqui, que tem diversos serviços de assinatura agora, você que pedia análise gráfica para trading, você que também gosta de valuation e você de longo prazo, holder e carteira de previdência, eu separei, segmentei as nossas assinaturas e eu espero que vocês gostem, vou apresentar elas para vocês antes de falar sobre a Itaúsa, que não tem muita movimentação no preço, mas eu vou tentar trazer para vocês o OBV, um indicador de volume para tentar nos guiar se a tendência, se a probabilidade é maior de retorno para cima, para o norte ou para baixo, para o sul, tá certo? A gente vai finalizar, como sempre, com a futurologia para a Itaúsa nessa semana querida aqui de abril, vamos lá. Muito bem, ladies and gentlemen, o café está bom, espero que esteja bacana, quem acompanhou o Café com Dividendos dessa semana, eu tentei colocar, acho que de quarta para frente, sempre recomendando um café, um livro também, vou manter esse café. Antes de iniciar o vídeo, é só passar o disclaimer e aí sim, dar aquela telinha onde eu vou apresentar para vocês. Pessoal, quem for assinar o canal, quer patrocinar aqui o Clube dos Dividendos, eu abri algumas assinaturas, tá? E aqui eu vou tentar desmembrar para vocês, primeiro só falando dessa página, que vai ter link na descrição, então Merchan, momento Merchan, está aqui, se você quer pular direto para análise gráfica, vai estar na minutagem, vai estar no roteiro aqui embaixo na descrição, então só pula lá rapidinho, tá? Mas para quem se interessa em patrocinar, vamos lá. Tem o patrocinador do clube, que é R$1,99 por mês, lembrando, toda receita aqui, pessoal, não é dar uma de coitado, mas é o fato, tá? E eu pesquisei aqui, o YouTube pega 30%, então por mais que tem algumas que vão ficar salgadas aqui, mas pensem que 30% é do titio Google, tá? Não quero enfiar a faca em vocês, muito pelo contrário, quero achar ali um valor justo para aquela demanda que você for assinar. E aqui eu separei, patrocinador do clube, você gosta, tem simpatia comigo? 1,99 é o suficiente para você patrocinar a existência do canal, tá certo? Sem dúvida nenhuma, você vai dar uma baita força para mim, tá? Então, 1,99 você é patrocinador aqui do clube dos dividendos. 4,99 você não só patrocina, mas aí você assiste o meu clube dos dividendos, mas você assiste, perdão, o Café com Dividendos, que é o nosso morning call, tá? Eu fiquei fora dele por um tempo, tá? Tentei, tentei não, né? Vamos dizer que eu estava pesquisando alguma corretora, algum escritório, tá? Para comprar o Café com Dividendos, que é o meu morning call. Por quê? Eu preciso de muitas notícias jornalísticas ali, eu sozinho não estava dando muita conta. Mas corretora vai muito para o lado de call, 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 ainda mais que eu sou analista técnico, não gostei de nenhuma proposta, por isso que eu falava para vocês, ó pessoal, estou correndo aqui para conhecer alguns escritórios, algumas corretoras, correndo atrás de parceria. Não cheguei naquilo que eu gostaria, para a gente ter pragmaticamente, vamos dizer assim, né? Toda manhã um morning call com consistência. Não, vou eu criar um morning call, tem um valor aí simbólico para alguns, mas alto para outros de 4,99 por mês. Você gosta do meu morning call, tá? Que a gente vai publicar aqui por volta das 10 horas da manhã, todo dia útil, tá? 4,99 por mês. É o morning call que eu vou resumindo ele a cerca de 10, tá? Vou tentar resumir 10 minutos, por enquanto está em 15, dá para deixar para vocês palatável, né? Um morning call rápido, dinâmico, eficiente, que entregue valor, mas palatável. Então é um vídeo de resumo de mercado, 10 minutos, certo? Clube do Valuation, tá? Aqui, pessoal, já vou falar para vocês o que vocês vão receber, é um pouquinho mais caro, 7,99. Depois a gente vai para o clube de análise gráfica, tá? E terminamos com o clube de longo prazo, o clube do Holder, tá? Que aí é a minha carteira de longo prazo, que eu vou compartilhar em vídeos, muito provavelmente, semanais ou mensais, tá? Mas qual que é o benefício aqui de cada um? Vamos passar para essa página bonitona aqui. Então, patrocinador do clube e café com dividendos, pessoal, não tem nenhum benefício extra. Você, de fato, é um patrocinador. Eu poderia colocar patrocinador prata, patrocinador ouro, ia ser na mesma, tá certo? O clube do Valuation já começa a ter, de fato, algo diferente para você. O que é esse diferente, né? O YouTube, tá? Ele separa para nós, criadores, a publicação de vídeos específicos para cada grupo de assinantes. Então, eu vou começar a publicar vídeos específicos para o clube de Valuation, onde só quem é assinante do clube de Valuation vai ter o link, tá certo? Mas só ele pode acessar. Quem tiver o link, por exemplo, e não for assinante, não consegue assistir. É uma maneira de elitizar o meu serviço? É, tá? Mas eu espero que o valor, de novo, não seja um valor exorbitante. Então, o clube do Valuation, o que vai receber esse link específico? Só vocês vão poder receber, assistir, perdão. Vai ter acesso, inclusive, a um vídeo por semana sobre Valuation com a dinâmica de episódio. Então, se você assinou em 2030 ou assinou em 2021, você vai estar lá, episódio 1, episódio 2, episódio 3. Então, você vai poder seguir, tá? O episódio por episódio. E eu vou passando para vocês conteúdos básicos, desde preço-lucro, qualquer indicador fundamentalista, mas sempre com exemplo, tá? Utilizando a B3, pessoal. Aqui vocês vão ficar craques quanto mais tempo vocês assinarem, tá certo? Uma, tem simpatia por mim. Dois, mais vocês vão ter ali um conjunto de conteúdos que você pode, por exemplo, assinar por cinco meses e ali você tirou um monte de dúvida. Eu acho que não é mais bacana. Para de assinar. Aqui, o meu interesse, então, é cumulativo. É o conteúdo, é o valor que você vai sempre somando. Não vai ter nada que tem começo, que tem vida curta, como são os meus vídeos, por exemplo, núcleos de dividendos públicos, que são vídeos de conteúdo que hoje vale muito a pena, mas se você bobeou e não assistiu, talvez já tenha passado o momento. Porque o meu foco é médio e longo prazo, mas nunca raramente é previdência, raramente trago para vocês aqui alguma estrutura de gráfico anual, de gráfico trimestral. Então, aqui não. Aqui você vai ter, assinou hoje, você vai ter aquilo ali disposto para você para sempre, tá certo? E cumulativo. Episódio 1, 2, 3, sem monetizar em cima com ads. Então, todo o clube do valuation, o clube da análise gráfica e o clube de longo prazo não tem ads. O café com dividendos e o patrocinador e os canais e os vídeos normais vão ter ads. Clube do valuation, clube de análise gráfica e clube de longo prazo sem ads. Então, você que não tem YouTube Premium vai ter aqui porque não vai ter monetização via ads vocês que vão patrocinar. Eu troco uma monetização por outra. Tá bom? Então, um vídeo por semana em dinâmica de capítulo eu devo postar todo domingo para vocês, mas o link vai ficar lá e eu vou comunicar via grupo para o Telegram. Então, o clube do valuation, o clube da análise gráfica e o clube do longo prazo, todos o mesmo Telegram. Só não sei se eu faço o grupo de Telegram ou se eu faço o canal. Porque canal só eu falo e o grupo todo mundo fala. Mas eu vou soltar os links lá. Então, quem tem acesso só aos links de valuation vai poder acessar só os links de valuation e assistir só os links de valuation. Acesso todos terão, mais o poder assistir é só quem tem a conta cadastrada no YouTube. Tá certo? É uma maneira de segmentar. Então, grupo do Telegram incluso. E você manda um e-mail para mim. Comprint da sua assinatura. Ou só manda um e-mail. Bruno, assinei. Eu coloco você dentro do clube. Tá certo? Sempre. Vai ser assim. Dessa maneira não vai ter exclusão. A partir do momento que você parar de pagar eu sugiro que você se exclua. Vamos dizer assim. Porque você vai receber os links mas não vai poder acessar. Porque o YouTube tem essa maneira de segmentar, elitizar. Clube de análise gráfica, pessoal. Você pega os benefícios do clube do valuation. Mais um vídeo sobre análise gráfica. Também na dinâmica de episódio. Então, você vai aprendendo. É sempre cumulativo. Todo domingo eu devo postar para vocês um vídeo sobre e sempre utilizando ativos da B3. Então, o valuation ativo da B3 análise gráfica ativo da B3 para ficar mais próximo de você uma vez ou outra. Eu posso utilizar outro ativo mas para ficar mais perto da sua realidade grupo no Telegram manda e-mail para mim. Grupo do clube do longo prazo esse pessoal é uma jornada que eu vou começar e de fato vai ser cumulativa porque eu não tenho hoje que é a minha carteira de previdência. Então, vocês vão ter um pouquinho de ideia sobre aonde eu estou comprando e aonde eu estou vendendo. Então, não é recomendação de compra. Não é casa de research ainda, pessoal. Esse aqui é um primeiro passo para que eu me torne uma casa de análise por exemplo, no futuro porque eu preciso de mais pessoas e para isso eu preciso transformar o Clube dos Dividendos em uma empresa. E, obviamente, qualquer empresa precisa de uma rentabilidade mínima não quero ficar milionário no Clube dos Dividendos mas uma rentabilidade mínima para eu contratar pessoas capacitar pessoas e nesse meio tempo eu estou criando esse serviço para tentar me colocar lá. Então, o Clube do Longo Prazo Clube da Análise Gráfica Clube do Valuation dê um pause aí vejam os benefícios e todos os patrocinadores aqui do 1,99 ao 3,999 eles vão ter acesso a mais de 20% em todos os cursos webinars e serviços que eu venha criar ou que o Clube quando tiver mais pessoas venha criar. então, sempre que você assinar manda um e-mail para mim clube.dividendos arroba gmail.com manda um e-mail e fala Bruno, assinei porque aí eu faço uma lista de e-mail não vou mandar não vou vender essa lista para ninguém também não vou mandar para você não vou encher o saco enquanto não tiver newsletter não vou te mandar nada por e-mail talvez eu tenha um dia eu te aviso mas eu mando aqui o cupom de desconto pessoal não vai ser o longo prazo tem maior desconto não todo mundo vai receber 20% seja lá no que for que eu faça tá certo? então, dessa maneira está aqui explicitado o nosso clube gourmet elitizado tá certo? bom pessoal agora falando de análise gráfica então se você pulou direto para cá sem problemas o que eu vou tentar trazer já é um pode ser até um tutorial de análise gráfica né? bom a Itaúsa pessoal não mudou fazem vamos colocar aí um mês se a gente pegar utilizar essa essa métrica aqui ó de 5 de março até 9 de abril é basicamente um mês nós não temos oscilação então holders fantásticos vocês estão aportando basicamente na mesma região tá? teve ali se você aporta de 15 em 15 de sexta em sexta de segunda a segunda ou de mês a mês pelo menos um aporte próximo do meu preço tá? seu preço médio ali tá tá em 10 e 16 tá? que é a região mais interessante deixa eu colocar o 10 e 16 pra cima tá? então dentro de um cenário tá? dentro de um cenário onde eu coloquei pra vocês nos vídeos anteriores que já caímos vintão tá? já caímos vintão como é praxe do pós certo? do pós março de 2020 já caímos vintão aqui tá? aí teve o Lula elegível do mercado deu mais uma patada pra baixo então se você quiser pegar mais essa patada show 24% entre 2 e 3 reais oscilação da da Itaúsa esperava a compra a compra aconteceu só que ainda tímida tá? bem tímida porque a compra que não é tímida pessoal nos colocariam tá? 3 reais e 27 e eu diria que se não 3 reais e 27 muito próximo 3 reais e 65 acima 40% 42% é o que ela tá subindo tá? trocar de cor aqui pra vocês errei de linha aqui ó então verde certo? e verde são os fluxos compradores do pós março de 2020 então é justamente ele a que você na minha opinião comprador ou otimista tem que tá mirando tá? tem que tá mirando numa tendência saudável de recuperação das quedas de 2020 então 12,56 por ali de acordo com a mínima aqui do Lula elegível seria o alvo tá? então mantenho esse alvo ele não se alterou junto com 12,54 e 12,65 que são meus pontos do mestre de dividendos tá certo? inclusive mestre de dividendos pessoal vocês podem pedir pra mandar e-mail pra mim que eu lhe dou 20% de desconto com o maior prazer tá? vocês assinantes então o que eu tenho aqui? poxa eu não consigo por preço e tampouco por tempo definir qual é a tendência pra essa próxima semana tá? então vou pedir ajuda pro nosso OBV que é um indicador de volume tá certo? que soma ali candles compradores ou melhor dias compradores porque esse é um gráfico diário soma o saldo desses dias compradores e subtrai pro saldo dos dias vendedores e a diferença que dá a linha vai se formando do OBV quando ele está com uma linha ascendente é porque os dias compradores tiveram maior volume do que os vendedores então a vamos dizer assim um insight que ele nos dá é que tem mais dinheiro na compra do que na venda tem mais volume de contratos negociados de ações negociadas na compra do que na venda dependendo do tipo de volume que você cadastra tá? então a ideia aqui pessoal é mostrar que tá? o OBV tem uma mínima bem característica tá? que foi ali suportada em maio e depois foi suportada aqui em setembro nos dois pós-resultados e que ela está distante do preço atual então tem uma mínima por ali assim como atualmente a gente está com OBV em tendência de baixa não tem ali nenhum tipo de insight que olha vamos para cima então o timing da Itaúsa está péssimo para quem quer tendência rentabilidade e com isso eu reforço pessoal a Itaúsa para mim abrindo segunda-feira abaixo do 10,16 ela vai ter o mesmo 10,16 com resistência com OBV para baixo então me mantenho eu tenho ali até uma certa força nessa resistência se abrirmos segunda-feira abaixo e aí o próximo alvo é 9,10 8,90 tá certo? e se você tiver pessimista 100% pessimista pistola vamos dizer assim é os 20,1 para baixo 21% para baixo 20 e poucos para baixo chegaríamos lá em 8,40 8,34 sem mais sem menos o que eu considero tá? esses são os pontos tá pessoal deem um pause aí que eu tenho o que eu considero para a Itaúsa é que em maio ela vai se destacar no seu resultado porque terá a Liquigás e a Liquigás o gás tá bombando eu tô comprando tudo elétrico porque não vale a pena comprar nada com gás que tenha gás como combustível que tá caro né? piadas à parte pessoal nós não tivemos intromissões há correções nos combustíveis há correção também no gás Liquigás tá ali é algo que vai ser inserido no portfólio da Itaúsa como nossa Berkshire Hathaway vamos dizer assim né? a empresa do Warren Buffett versão brasileira a Hathaway é boa né? a Berkshire poxa eu acho que vai ter um bom uma boa adição de combustível literalmente tá? na sua receita na sua lucratividade então eu acho que a Itaúsa vai surpreender no primeiro trimestre de 2021 tá? e aí depois desse primeiro trimestre ela deve presentear os seus acionistas que por enquanto estão com os dividendos diminutos deve vir um juros do seu capital próprio aí bacana tá? deve vir deve presentear deve entrar no radar de novo deve voltar a ser queridinha novamente tá? se protege da alta da Selic tem bastante expertise caixa pra caramba e já é bilionária há algum tempo e o seu grande pedaço da composição acionada que é o Itaú também se valoriza com a Selic subindo do Itaú que tem participação na Porto Seguro controlador da Porto Seguro que também se valoriza se beneficia de uma alta da Selic bom dando a entender pessoal que o setor pode e deve surpreender tá? e a Itaúsa pode voltar acredito que volte a ser protagonista pelo menos no curto prazo nesse primeiro resultado do primeiro tri tá? que vai ter ali que gás ali inclusa não sei o que você acha vídeo compridão pra vocês pelo Merchan obrigado se você acompanha até o final e um grande abraço pessoal links na descrição tchau tchau